Tomei um pela bunda, batemos sem cara, hoje é domingo, não estou virando a noite por trabalho Enfim, né? Mais um dia normal na minha vida O gostinho do sucesso Eu já quero começar esse vlog no banheiro, realçando a minha beleza, né? Pra mostrar o que esse babaca desse russo perdeu Sim, já superei Pode não parecer, mas eu já superei Chorei? Também O que aconteceu? Eu vou te contar Conheci o russo, né? Tem muito tempo que eu estava namorando a foto de perfil dele No famigerado Tinder Mas eu custei a dar o match Porque ele é russo, né? Eu já moro num bairro russo Menino da quebrada russa Rolou o match Rolou, eu fiquei Nossa Tá bom Ele ficou E aí, quando a gente vai se ver? E aí, quando a gente vai se ver? Isso nunca aconteceu comigo antes Eu estou acostumado com migalhas Não é a pessoa querer É eu correr atrás Um brinde aqui a trouxice Isso foi num domingo Este domingo eu estava trabalhando de 3 às 11 Com horário fixo, né? Porque eu também trabalho com o YouTube que não tem horário E aí, quando a gente vai se ver? E eu, olha, eu estou trabalhando de 3 às 11 Segunda e terça-feira Quarta-feira eu estou de folga Aí ele falou assim Beleza Vamos conversando Terça-feira a mesma coisa Ele falou assim Olha, você pode vir aqui Eu falei assim Não vai te atrapalhar E eu chegar aí tarde? Não E eu fui Tomei banho no meu intervalo do trabalho E assim que acabou o expediente Eu fui Eu estava com medo Porque Eu moro no bairro russo, né? Se a pessoa aqui em volta Ela sorri Eu sei que ela não é russa Que ela não é do bairro Russo é um povo Pela minha experiência Muito fechado Um leve olhar assim De uma psicopatia Ou eu volto pra casa satisfeito Ou eu não volto pra casa E sair no jornal assim Brasileiro morre Motivo Tezá Cheguei lá Eu não posso mostrar a foto dele aqui Porque senão vai expor demais E eu não quero um processinho Agora eu tenho 100 mil índios e valentinas Para alimentar De vídeo Eu não posso deixar Vocês passando Essa fome Aí cheguei E ele Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Pegou o meu casaco Guardou pra mim Ai, meu Deus Que homem cavaleiro Eu não estou acostumado com isso não, gente Já não bastasse eu Me auto-punir o tempo inteiro Eu não faço mais isso Mas eu fazia Quando Eu já não estou me punindo E um homem Aprendi, ó A usar o conta-gota Não estou encostando no meu rosto Você me senta? É no sofá em L Ai, beleza, né? Eu fui lá sentar Ele sentou numa ponta E eu na outra E a gente conversando E eu com a mão gelada Porque é frio Se você não sabe Eu estou morando na Estônia Ah, é muito prazer Eu sou o Breno Moreiru Hoje eu estou falando De outras tretas gringas Em que eu mais uma vez Estou me humilhando Mas Hoje os humilhados Foram exaltados, né? Cê caiu nesse canal! Aí minha mão estava lá Congelando e tal Eu falei assim Ai, eu até Queria chegar mais perto Mas eu estou com muito frio Aí ele foi Pegou as mãos dele E envolveu as minhas mãos Ele envolveu as minhas mãos Ele me esquentou Com o calor dele Minha filha Não passou dois minutos A gente já estava se beijando Olha, tem muito tempo Que essa boquinha aqui Não tinha um beijo Bom Estou me expondo muito? Talvez Mas É por você Só até esse momento Ele já tinha quebrado Todos os preconceitos Que foram formados aqui Além de me seduzir o russo Me desconstruiu Beleza E aí foi aquela pegação Doida Ele falou assim Vamos para o quarto E eu Vamos Portando para o dia seguinte Dormimos de conchinha E acordamos de conchinha Gente Vamos conversar aqui Quem é que dorme de conchinha E acorda de conchinha? Isso para mim é um sinal Se não era para me apaixonar Tarde demais Ele ria Ele era simpático Conversava Tinha um carinho Eu não sei o que eu fui fazer Se eu fui levantar a cabeça E ele já correu assim Com a mãozinha Para evitar que eu batesse Na cabeceira da cama Está entendendo? É esse tipo de cuidado Que eu estou precisando E eu acho que você também Esse tempo que a gente vive isolado E esse homem entregou O cuidado que eu queria Está lindo, né? Pois é Tive que ir para casa Porque eu ia gravar vídeo, né? Mas eu não falei para ele Que eu sou youtuber Porque sabe O europeu Ele não entende muito O conceito que os brasileiros Têm de internet De redes sociais A gente está muito desenvolvido Ele é filho de russos Mas cresceu na Estônia Então ele fala as duas línguas Russo e estoniano E isso aqui é muito comum A segunda maior população estrangeira Da Estônia é russo Ele me falou que são 40% Da população são russos Em alguns outros dados Fala que é 25% Então eu não sei, né? Vou confiar nele Aí ele ficava assim Não, não vai embora E me puxava para a cama E eu não queria ir embora Eu queria continuar Mas aí eu fui Triste, mas fui É aquela coisa Quando você tem o seu teseal satisfeito Você volta para casa o quê? Andando nas nuvens Rindo por nada Era essa a alienação Que eu estava precisando, entendeu? Beleza Isso foi na terça Para a quarta, né? Final de semana A gente se viu de novo E, gente Foi muito melhor Não esperava que podia se superar Mas ele se superou Já estava apaixonado, né? Ele cozinhou para mim A gente assistiu o filme Levei um vinho, né? Porque eu não podia chegar De mãos a banana Já que ele estava com o rango Eu entro com o gorô E a gente lá Assistindo o filme Eu falei assim Meu Deus Eu nunca posto Nos melhores amigos do Instagram Desse dia Eu resolvi postar O flash do story Estava ligado Porque estava tudo escuro Estava um brilho E aí na hora que eu fui apertar O flash fez Esse menino arregalou um olho Eu arregalei um olho Ele falou assim O que você está tentando fazer? E eu Ah, eu estava checando meus e-mails E apertei errado Porque se eu tivesse falado Ah, que eu vou postar no Instagram Mas é nos melhores amigos E ele falou assim Ah, qual que é o seu perfil? E ele ia me ver lá Gritando Que essas roupas que eu uso Gente, eu não julgo Eu não me arrependo Das coisas que eu posto, não Mas eu acho que é outra esfera Entendeu? Eu não estou ali no Instagram Para seduzir pessoas Eu estou ali no Instagram Para levantar um sorriso Aproveita e me segue lá Arroba Breno Moreiru Aí eu falei assim Não, é que eu estava tentando Cancelar minha matrícula da faculdade E agora toda hora Eu estou olhando os e-mails Apesar desse acidente O seu soldado aqui Continuou seguindo, né? Na missão de seduzir o russo E gente Olha a sede ao pote Eu fui Tinha que trabalhar até 7 da manhã No dia seguinte Acordei 6 horas Correndo Cheguei em casa Nem tomei café E já comecei a trabalhar Mas Ficar com o russo Eu tinha ficado E aí minha filha Falou assim É isso Esse homem Achei Esse russo Marcava todos os cheques Cheiroso Tomava banho Beijava bem Aquele negócio Ele fazia muito bem Carinhoso Sensato Educado Cozinha Responsável Com a cabeça no lugar Eu não precisava ser pai dele Ele não precisava ser terapeuta dele Eu só podia ser namorado Olha que tudo, né? Curtia a afetividade Isso é uma coisa que não acontece muito comigo Beleza Aí a gente continuou conversando E tal Falou assim Ai vamos encontrar de novo Vamos encontrar de novo Ele falou assim Olha fim de semana eu tô livre Ai eu também No final de semana Chegou Eu passei ansioso A semana inteira Sábado chegou Ele Ai eu tô aqui Curtindo com meus amigos Mais tarde a gente se vê Beleza 9 horas da noite Nada 10 horas da noite Nada Eu trouxa Fui mandar mensagem Ai eu tô muito cansado Tirei umas fotos E aí ele me mostrou a foto Claro que foi na rua, né? Tava frio Mas gente Ele ainda se veste bem No sábado ele falou assim Ai vamos se ver então No dia seguinte Beleza 3 horas da tarde Já tava ansioso Esperando que ele ia falar alguma coisa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 e meio E ele nada Ai eu mandei uma mensagem Será que a gente vai se ver hoje? Ele falou assim Ai eu tô bem cansado Fui assim Eu não tô entendendo O que que aconteceu? Tá tudo bem com você Eu não entendi o que que tá acontecendo Ai ele Olha eu gosto muito de você Gostei muito da conexão que a gente teve Isso é muito difícil de achar Continuou dizendo que Eu queria uma coisa mais séria com você Eu também queria E aí quando ele disse Eu queria tudo isso Mas eu sei que não vai dar certo Porque eu não sei falar inglês direito Eu acho que é melhor parar aqui Gente a gente conversou Ele sabe inglês básico O menino fala estoniano Russo E não quer desenvolver o inglês dele Por causa disso aqui Ô bicho Ô bicha Pelo amor de Deus Eu não tenho paciência não Entendeu? Ó Eu também No inglês não é minha língua materna Eu tô aqui num país Que por mais que eu consiga me virar muito bem em inglês As coisas são a maioria Em estoniano e russo Às vezes Igual Fui no correio E falou assim Ah eu queria essa caixa Tal A mulher falou assim Estoniano ou russo Vai querer o que? E eu não quis nada né Perdi o meu tempo na fila E fui embora de mãos abanando Tem umas coisas que a gente viveu Que não precisava falar Entendeu? Eu não vou ser hipócrita de falar Que eu queria que se repetisse Mesmo com ele calma E ele sabe falar inglês Entendeu? O negócio aqui é que o povo É muito orgulhoso Com medo de errar Gente Eu morei na Polônia Sem falar polonês E tô aqui vivo Com algumas sequelas Talvez Mas eu tô vivo Eu faço terapia pra isso Russo Você quer mesmo Desperdiçar Todo Esse Produto interno Bruto do Brasil Exportado Por causa de inglês Beleza Eu senti uns momentos que Ele engasgava e tal E eu deixava ele falar Só se ele me pedir ajuda E eu dava a palavra pra ele Eu acho que é assim Que as pessoas aprendem Você ir além dos seus limites A gente só cresce Quando a gente não sabe Caber mais dentro de si Tudo bom? Por mim Eu falava por ele E por mim Mas que ele continuasse Juntinho aqui de mim E isso tudo, gente Eu tava com o celular assim Há um tempão Esperando esse homem Mandar a mensagem E ele ia me falando isso Eu não sei se ele tava Dando uma paulada No meu coração Que já tava congelada Há muito tempo Ou se Tava me fazendo melhor Porque pelo menos Ele tava sendo honesto Não tava dando um ghost Ai, gente Eu fiquei arrasado Chorei Sim Ai, tem tanto tempo Que eu não choro Por causa de homem Dei, saiu duas lágrimas Aqui, mas eu chorei Eu sou acostumado mais A chorar de alegria Entendeu? Tá acontecendo coisa boa Eu choro Eu grito Esperneio Mas com a tristeza Ai, não sei Mas eu também Não deixei a tristeza Fazer morada Porque segunda-feira 99 mil inscritos Tava chegando Terça-feira Bateu nove 100 mil inscritos E é aqui Agora a gente celebra 100 mil inscritos Nesse canal Muito obrigado Ai, eu tô muito feliz, gente Ano passado Eu tava só Os farrapos Eu tava fazendo Um vídeo Dizendo Por que que eu tinha Sido despedido Do outro canal E mal sabia Eu que Assim, né Eu torcia muito Eu torcia Fiz promessas Pra mim mesmo Pensando assim Olha, se ano que vem Eu chegar A esses X números Eu continuo Obrigado, universo Você que me deu Esse sinal Eu vou continuar Isso não quer dizer Que eu vou ficar aqui Expondo minha vida Sempre Tem as notícias Dos famosos Que eu quero continuar Fazendo Que esse É o assunto Principal desse canal Mas assim, gente Ai, eu tô muito satisfeito E claro que isso Não foi sozinho, né Foi um esforço coletivo De 100 mil pessoas Nada mais justo Do que agradecer Tanto é Que eu comprei Uma torta de maracujá No supermercado Pra gente comemorar Muito obrigado Pra você Que se inscreveu Teve um menino Que fez seis contas E ficou trocando de conta Pra se inscrever Pode estar pensando assim também Ai, Breno Mas não é a mesma coisa Você não pode usar o sentimento A alegria De fazer cem mil No canal Pra compensar O pernabundo Que você levou A gente tá Em isolamento social, né Você vai querer Tirar essa alegria De mim? Eu acho que não Eu acho que não Porque eu mereço Eu mereço esse momento E daí E daí Que o meu coração Ficou em pedacinhos O importante É que Cem mil pessoas Me amam É muito importante Pra mim Ter cem mil Pessoas nesse canal E assim, né Eu quero mais também Porque eu quero crescer Eu quero levar a palavra Moreru Pra outros ouvidinhos, né Hoje eu vou passar De novo isso aqui Ai, se der errado Eu tô preparado Que eu tenha um toque Muito feliz Não só Pela marca Mas Gente, foi tudo Em um ano Praticamente Ó O vídeo da Storm Estourou em fevereiro Aí eu parei De postar vídeo Porque, né Fui xingado ali No emprego Chamado na xinxa Falei assim Olha, você não Seu canal Tá sendo competição Termina esse canal aí Se você continuar Não vai funcionar Pra gente E aí eu, né Cadelinha de visto Fiquei lá Tá, tá bom Eu vou fazer mais Não adiantou nada Eu fui despedida Do mesmo jeito Ai O gostinho Dessa demissão Foi tudo Essa demissão Me deu asas Para voar E hoje estou aqui Alçando novos voos Isso dentro do meu banheiro Tomando água Com limão na taça Ai, haters Será que vocês um dia Chegam nesse patamar? Eu não sei Ah, eu espero que sim Entendeu? Todo mundo merece Experimentar A felicidade Que eu estou experimentando É sobre isso Ó Agora eu vou passar o pó Sem passar esse pó direito Não Mas o importante É que esse negócio Dá muito brilho E aí Ele ajuda A dar uma uniformizada Sabe? Que é basicamente Corrigir as cagadas Que eu fiz na vida Ai, pó Se vocês Servisse Para corrigir A cagada Dos outros Me explica Qual Quem que teve a ideia De fazer um azulejo Com o pé E duas mãozinhas Gente Isso pra mim Não é bonito não Banheiro preto E ó Tem uns pezinhos aqui Não sei se dá pra ver Ô gente Que feiura Esse apartamento Aqui é bem improvisado Tá vendo? Agora eu não estou mais Com aquela cara brilhosa Porque esse negócio Ele não dá o brilho Tchoc tchoc das coreanas não Ele dá o brilho Do frango frito E eu não estou querendo Isso na minha cara não Entramos em outra coisa Que eu queria falar Eu não sei você Mas Eu tenho um negócio Que é assim Eu tenho um canal No Youtube Né? Eu não falo pros boy Que eu tenho um canal No Youtube Mas Quando eu dou o match No Tinder Eu estava conversando Com o menino Ele falou assim Ai O Youtube começou A me recomendar O seu canal Google Ô Google Ô patrão Ô patroa Não usa o meu canal De recomendação Que eu não vou ter Uma vida Bem sedutora Lá fora Eu sei que Minha língua é Igual um chicote Mas eu não quero Ficar falando De Kardashian Com o boy Eu não quero Ficar falando De famoso Entendeu? Eu quero Sabe? Deixa a gente Curtir esse momento Em paz Em privacidade Olha que a torta Comprei um bolo De cenoura também Tudo pra mim Olha que torta Bonita Vamos abrir essa torta Que essa torta Simboliza A vitória Deste canal Eu sou apaixonado Com a maracujá Maracujá É uma coisa Muito difícil De achar Aqui É foda Eu ter que comer Isso tudo sozinho Não podia ser Nem metade Da torta Mas enfim É pela gente Entendeu? Isso aqui Vou colocar Nas contas Da empresa Moreiru Gente Tem até Aquela frutinha Boiolinha Olha Ui Não cai não Espera aí Que eu vou abrir O pedaço aqui Porque é Aquelas tortas De biscoito Mas é tipo Uma mousse Aí espero Que não seja Muito doce Que eu não gosto De muito doce Não Eu gosto Do azedinho Oh filha Se eu pudesse Até te servir Dá um oi Para as pessoas Dá um oi Olha isso aqui Olha isso aqui Ai meu Deus Momentos de tensão Pelo da Malu Textura 10 Montagem 10 Nossa Parece um sorvetinho Isso aqui Branco E o maracujá É azedinho Não é podre de doce Pois Tony Se você estiver Assistindo esse vídeo Saiba que você Manja da confeitaria Bolo aqui Maravilhoso Tudo aqui de doce É maravilhoso Eu já contei isso aqui Antes Mas eu vou repetir Nossa Ó Já que eu não posso Fazer uma festa Né Tô aqui comendo Ai muito obrigado E se você chegou Até aqui Gostou Me segue lá no Twitter No Instagram Se inscreve no canal Se você não tiver se inscrito E um beijo Menem Eu te espero no próximo vídeo E agora O meu date É com essa coisa De maracujá aqui Tchau 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 Tchau